Música Casa Nova Mercês vai te apresentar agora tapetes que são verdadeiras obras de arte. São os tapetes iranianos, que inclusive é importação própria, não é isso Gilberto? Vamos buscar diretamente na fonte. E por isso que podemos fazer a promoção de Natal agora com 50% de desconto em toda a linha iraniana. Sensacional. E olha, todo esse setor que você está vendo são tapetes exclusivos, ou seja, não existe nenhum igual em nenhuma parte do mundo. São peças únicas, verdadeiras obras de arte com 50% de desconto. Simplesmente sensacional. Além das peças belíssimas iranianas, Casa Nova Mercês também tem uma linha completa de tapetes industriais, né Gilberto? Toda linha de tapetes industriais com desenhos exclusivos também, modernos, clássicos, com 30% de desconto na liquidação de Natal. Olha, essa liquidação de Natal é para ninguém ficar de fora, você vai adorar. Endereço daqui? Avenida Mariel Ribas, 1860. E o telefone também. Telefone 3335-3456, casanovaonline.com.br. Acesse e aproveite a liquidação de Natal, é com a Casa Nova Mercês. Acesse e aproveite a liquidação de Natal, é com a Casa Nova Mercês. Vamos lá.